Seguindo em cima do fato, muito obrigado pela sua televisão ligada, você que nos acompanha em toda a nossa região com muita informação, com muita prestação de serviço. E agora nós vamos direto aos estúdios da TV Mix em Piracicaba. Um grave acidente aconteceu durante as obras do Anel Viário de Piracicaba. Cinco operários mortos, outros cinco feridos. O Paulo Eduardo traz a atualização do nosso noticiário agora, às 5h46. Olá Paulo, boa tarde. Tiago, boa tarde. O presidente do sindicato estará aqui. Ele quer saber o que é que está acontecendo. Por que esse problema todo? Porque acidente, Tiago, é uma coisa. Agora, será que aí é acidente ou pode ser outra coisa? É como um erro, como um desleixo, enfim. Acidente é quando você não tem como evitar. Mas o sindicato está atento ao que pode ter acontecido. Você está vendo a imagem? Foram acionados dois helicópteros Águia, o de Piracicaba e o de Campinas, pelo número de vítimas. Foram dez pessoas feridas. Cinco que foram transportados para os hospitais pelos helicópteros Águia e cinco desaparecidos no rio, entre 25 e 42 anos. Dois corpos já foram localizados. As buscas foram suspensas há uma hora atrás, Gardinari, porque chove muito na região de Campinas, que abastece a bacia do Piracicaba. Então, a correnteza está muito forte. É muito perigoso para os mergulhadores, porque um toco, um pedaço, uma pedra, pode atingir um mergulhador. A correnteza está muito forte. Então, foram suspensas as buscas, a questão de uma hora atrás. Elas serão retomadas amanhã pela manhã. Foram retirados do rio dois corpos, ainda não identificados. Então, eu confirmei a presença do presidente do sindicato. Ele estará ao vivo aqui nos estúdios da Mix, em Piracicaba, a partir das nove horas da noite, Gardinari. Paulo, para que as pessoas possam entender, nesse local, menos de dois meses atrás, nós registramos um outro acidente envolvendo também os operários desta obra. E o que aconteceu hoje foi basicamente o tombamento de um guindaste. Foi isso que provocou a queda das vigas, Paulo? Exatamente. Na manhã de hoje, os funcionários estavam trabalhando quando um guindaste acabou tombando. O guindaste acabou tombando, não suportando o peso. Essa obra é a obra do anel viário. É uma obra contratada pela concessionária Tietê dos Pedágios, que fez um acordo, assinou um contrato com o governo do Estado. A concessão, ela ganhou a exploração da rodovia do Açúcar e, em troca disso, ela tem que oferecer o anel viário. Essa é a obra que passa sob a rodovia Laércio Corte, a SP-147, que liga a cidade de Piracicaba até Limeira. A ponte é exatamente cruzando o rio. É na frente da fábrica da Hyundai. Nesta manhã de segunda-feira, os dez funcionários ficaram feridos e cinco desaparecidos no rio. Você está vendo aí o trabalho dos bombeiros. Dois helicópteros do Águia prestaram serviço. Ainda não se sabe exatamente a causa do acidente. Ainda não está divulgada. Mas você vê, pelo tanto de ferro retorcido, pelas imagens que nós vamos mostrar, que foi realmente um acidente violento, viu, Gardinari? Vamos ver a reportagem. Atenção... Você está vendo aí os homens? Pois não, Paulo. É, nós estávamos vendo ali a imagem dos homens do corpo de bombeiros resgatando feridos. Lamentavelmente, cinco caíram no rio. Cinco caíram no rio. São trabalhadores entre 25 e 42 anos. Todos eles já identificados. A maioria residente na Bahia. São vindos da Bahia para trabalhar nesta obra aqui em Piracicaba. Vamos acompanhar a reportagem. Direto de Piracicaba. Acidente no anel viário. Cinco mortos, cinco feridos. Veja comigo os detalhes em cima do fato. Vai levantar voo. Vai levantar voo. Vai socorrer algumas vítimas que estão no meio dos escrombos. Que essa ponte que, segundo informações, era a décima pilastra que eles estariam colocando, mas não aguentou a pressão da água. Tanto a pressão da água quanto o peso das pilastras ali não aguentou e acabou desmoronando tudo, caindo tudo dentro do rio Piracicaba. Segundo informações, tem cinco operários que estão dentro do rio desaparecidos, no meio da sujeira ali, no meio de concreto, no meio de madeira. E agora o que dá para ver ali nas imagens, que é um pouquinho distante, a gente não pode estar chegando perto. Mas o helicóptero Águia, aqui da cidade de Piracicaba, também o helicóptero da cidade de Campinas, está apoiando nesse resgate. Segundo informações, são dois helicópteros Águias, um de socorro e o outro para fazer esse resgate. Dá para ver ali que está sendo esticado uma corda, com duas pessoas, vai estar subindo nessa corda, né? E vai estar descendo no meio dessa ponte, para tentar resgatar duas pessoas que estariam ali penduradas pelo cinto de segurança. E mais informações aqui também, que devido às outras pessoas estarem utilizando esse cinto de segurança nessa plataforma que vocês estão vendo aí, que está caída, eles não conseguiram se soltar rapidamente e acabou descendo junto com essa plataforma. Agora é o momento que os policiais do Águia sobem, para socorrer as duas vítimas que estão ali penduradas também pelo cinto de segurança. Você vai acompanhar um pouquinho dessas imagens e daqui a pouco a gente volta com mais informações. Dá para ver aí, ó, esse é o trabalho dos policiais militares do Águia, juntamente com o corpo de bombeiros. Está carregando aí duas pessoas que vão ser socorridas, que estão no meio da ponte. Está num vão aí, parece que... Ah, essa daí já é a primeira vítima que está sendo socorrida, de calça laranja, que é um operário da obra, que já está sendo socorrida ali no local. Você vê, ó, o policial ali dando as instruções para o helicóptero descer. E é até bonito de ver esse socorro que eles estão fazendo, porque tem que ter uma precisão muito certa. São apenas 50 centímetros onde, nesse vão, que essas duas pessoas ficaram enroscadas. E o piloto do Águia tem que ter uma visão muito boa para estar descendo até ali. É coisa impressionante. Aí, essa daí já é a segunda vítima. Aquela foi a primeira, essa é a segunda vítima, dessa que vocês estão vendo. E logo depois vai ter também uma terceira vítima, que vai ser socorrida pelos policiais do Águia, que está ali socorrendo. Essa daí foi o pilar que caiu, ó. Não aguentou, aquilo ali possivelmente seria um guindaste, e levava essas vigas do outro lado do rio, que seriam colocadas até em cima da ponte ali. Aí, ó, chega essa socorrida, essa vítima. Segundo informações aqui, que chega para a gente, eles tiveram fratura exposta, né? A perna dele muito machucada, ficaram penduradas. Agora, o corre-corre do SAMU, para pegar essa vítima, levar rapidamente para o hospital e ser socorrida ali, junto com o corpo de bombeiros. Aí, são imagens ali do acidente, que está ligando o anel viário, né? Da rodovia do Açúcar até o outro lado do anel viário. Agora, volta ali os policiais do Águia, dá para ver ali o corre-corre. A vítima sendo socorrida, está logo atrás daquela carreta ali, lá no momento agora que ele vai ser levado até a ambulância para fazer os primeiros socorros ali. Agora, o helicóptero Águia permanece ali no local, sobrevoando o local, à procura de mais vítimas desse acidente. Ali está uma das vítimas, ó, sendo levadas pelo corpo de bombeiro. Também, os paramédicos do SAMU, apoiando, ajudando ali nesse resgate desse acidente aqui na cidade de Piracicaba. Hoje, por volta das oito e meia da manhã, teve esse acidente, já o segundo acidente nessa mesma obra. Agora, vamos ver das autoridades o que vai ser feito aí, sendo que já é o segundo acidente nesse mesmo local. No primeiro acidente, aí também teve muito ferimento à vítima. Um acidente de trabalho gravíssimo em Piracicaba, lamentável, e como disse aí o Paulo, são trabalhadores familiares do norte, pessoal do Nordeste da Bahia. Você imagina eles recebendo essa notícia, né, Paulo? O pai sai da Bahia para vir trabalhar em Piracicaba. O irmão sai da Bahia para vir trabalhar em Piracicaba e volta num caixão. É algo extremamente lamentável, triste, né? E um acidente, quando a gente fala de acidente de trabalho, nós estamos falando de, envolve questões de segurança do trabalho, que são obrigações de toda empresa, né, que contrata operários. Então, acho que tem que ser feita uma investigação muito a fundo no que aconteceu, né? De repente, ó, para tudo aí, para as obras, vamos levantar qual foi o problema para... Isso não pode acontecer novamente, né? Nós estamos falando de vidas. Cinco vidas que se foram por uma falta de equipamento, por uma falta de manutenção, lógico, a perícia agora vai levantar o que realmente aconteceu. Mas o que é que motivou? Não é comum, né, Paulo? Um guindaste, uma obra tombar, né? São construídas tantas e tantas pontes no Brasil, né, tantas e tantas obras como essa, em menos de dois meses, um acidente, um novo acidente. Há dois meses atrás, o telespectador se lembra, dois operários, o mesmo tipo de acidente aí, de uma viga, dois operários ficaram a 15 metros de altura, um deles com fratura exposta na perna e houve a necessidade dos bombeiros fazer o resgate no alto, a 15 metros de altura. E agora, menos de dois meses se passaram e um novo problema com essa obra, um novo problema grave, matando cinco operários, dois cadáveres já foram retirados do rio, ainda não identificados, três ainda estão desaparecidos e cinco pessoas feridas. Eu quero lembrar que às nove horas da noite estará conosco aqui o Milton, ele é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Imobiliária de Piracicaba e Região. O sindicato está indignado e esse sindicato, Gadinalho, é um sindicato que atua muito aqui, fecha muitos alojamentos que não reúne condição para os operários, que cobra a segurança das obras. É um sindicato forte aqui da cidade. O Milton estará conosco aqui na TV Mix às nove horas, falando a opinião do sindicato, nos trazendo novidades. Você está vendo aí o bombeiro dando a sua informação, a sua versão. Foram poucas informações no momento do resgate, viu, Gadinalho? Poucas informações. O bombeiro escolheu esse oficial para falar em nome, a empresa não quis se manifestar, nem a concessionária do Tietê, nem funcionários da própria construtora. Não quiseram falar. A única pessoa que falou com toda a imprensa foi este oficial dos bombeiros, ainda com poucas informações. Eu quero lembrar que a questão de uma hora e vinte, uma hora e meia, foram suspensas as buscas, porque o rio está com uma correnteza muito forte. Choveu forte agora à tarde em Campinas, e a chuva da região de Campinas, ela faz parte da baía, da bacia de águas do rio Piracicaba. Então, está muito forte a correnteza e há perigo de um toco, de uma pedra atingir o mergulhador. Por isso, foi suspensa a questão de uma hora, uma hora e meia, até porque começa a escurecer. Mas, muito forte a correnteza do rio Piracicaba nesta tarde de segunda-feira, Gardinari. Estamos mostrando aí este acidente lamentável, cinco operários mortos, um acidente gravíssimo à viga, que veio abaixo, os operários que caíram no rio, para que as pessoas possam se localizar. É aquela obra na chegada de Piracicaba, quem sai de Limeira vai para Piracicaba pela rodovia Limeira Piracicaba, deputado Laércio Cortes, é justamente ali próximo ao CDP. Inclusive, quem passa ali, observa os andames ali, que é uma obra que já está bastante avançada. Eu não sei quantos por cento da obra já concluída, mas uma obra num estágio já bastante avançado. Não é, Paulo? É o último trecho ali, o local mais delicado é esse momento que está vivendo essa obra, porque o restante já está concluído. Essa obra vai proporcionar que a produção da Hyundai, ao sair da fábrica, ela sai exatamente na frente da Hyundai, ela vai até a rodovia do Açúcar. Então, esse rodoanel vai tirar os caminhões de dentro da cidade e vai interligar a rodovia Laércio Cortes para Limeira, a Fausto Santo Mauro para Rio Claro, e a rodovia do Açúcar e, por consequência, a Castelo Branco. Então, é um anel viário importantíssimo, importantíssimo, que está sendo feito pela concessionária, que ganhou o direito de explorar o pedágio na rodovia do Açúcar. Em troca dos pedágios da rodovia do Açúcar, a concessionária Tietê está construindo essa parte do anel viário que falta aqui em Piracicaba, para fazer, como em Limeira, uma volta total na cidade, realmente um anel em torno do município. São as informações ao vivo, só aqui na Mix, direto de Piracicaba, o Paulo Eduardo trazendo todos os detalhes deste grave acidente que aconteceu em Piracicaba, nas obras do anel viário.